Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Tive a oportunidade na semana passada de chamar a atenção e convidar os senhores a uma leitura atenta e piedosa do Evangelho de São Mateus que nos acompanha neste ano litúrgico, ciclo A, que estamos vivenciando desde o advento que iniciou-se no mês de novembro do ano da graça de 2022. Meus queridos, uma das características do Evangelho de São Mateus é a presença das parábolas, grande figura de linguagem já utilizada pelos sírios, também pelos palestinos e que Nosso Senhor Jesus Cristo empregou em diversos momentos da sua pregação sobre o reino de Deus e a necessidade da conversão do coração para vivermos a santidade. Nós sabemos que toda parábola não é uma mera comparação. Não podemos fazer uma leitura reducionista da parábola, meus queridos irmãos e amigos, enquanto uma simples metáfora. Porém, uma metáfora que possui uma imagem específica, elementos materiais que servem de instrumento para então uma conclusão espiritual. Foi dessa forma, meus queridos amigos, que Nosso Senhor Jesus Cristo empregou e tão bem foi redigido, nos narrou São Mateus, o rico e vasto conteúdo das parábolas. Para que todos nós entendamos que a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela fala diretamente a necessidade da linguagem humana. Nós não temos, então, uma inteligência intuitiva. Nós temos uma inteligência discursiva. E Cristo, o verbo que se fez carne para a nossa salvação, justamente se adequa para transmitir a verdade a todos nós, a fim de que suas parábolas possam nos levar ao encontro e ao centro da verdade de sua missão e de sua salvação. Cada parábola narrada no Evangelho de São Mateus, entendamos, meus queridos, possui uma mensagem. Uma mensagem que reverbera e tem uma consequência prática, uma consequência moral e também uma consequência de cunho espiritual, que corrobora, então, os outros diversos ensinamentos e testemunhos de Cristo para os apóstolos, diante dos fariseus, dos escribas, enfim. Aos homens que necessitavam e lhe clamavam misericórdia, a cura, até mesmo aqueles que, infelizmente, duvidavam, caluniavam e rejeitavam a verdade que ele estava anunciando. Fica como uma observação amiga e um convite de aprofundarmos no Evangelho de São Mateus o estudo das parábolas. Como é interessante nós entendermos a parábola do semeador, ao mesmo tempo entendermos as diferentes parábolas que falam do reino de Deus, por exemplo, o reino de Deus como aquela pérola encontrada, e assim, tantas outras formas com as quais nosso Senhor Jesus Cristo nos quis mostrar o valor do tempo. Ao mesmo tempo, quem somos nós diante da busca de Deus para a nossa salvação e a nossa correspondência perante a verdade de Deus e nunca estaremos sozinhos, desamparados pelo auxílio da graça do Espírito Santo. O Evangelho de São Mateus nos torna não somente íntimos contadores de parábolas, como meras fábulas. As parábolas de Cristo, enquanto encarnadas no nosso dia a dia, nos leva a um profundo exame de consciência. Então, quero deixar aqui para os senhores um caminho. Primeiro, de leitura das parábolas. Segundo, como as parábolas podem influenciar a minha vida. Depois que eu descubro a influência, como testemunhar a parábola que terminei de meditar. E, por fim, testemunhando, convidar a tantas outras pessoas a fazer a experiência com esta forma de linguagem, com esta pedagogia divina, empregada por Jesus Cristo, para não deixarmos de seguir os seus passos e entendermos que, apesar da santidade ser forjada com luta, ela é viável, é factível, porque Deus é por nós. Que possamos, a cada dia, entender que a vida, ela é sempre a oportunidade de decidirmos-nos por Deus, que, diariamente, decide por nós, nos renovando o sopro de vida. Deus os abençoe.